Genômica, o futuro da ciência está entre nós? Imagine ter que separar, definir, compreender na sequência correta uma sopa de letrinhas com bilhões de repetições da letra A, T, G e C. Quem faz esse trabalho é a genômica. Essa área de estudo mapeia e estuda o genoma humano, animal, vegetal e de qualquer coisa, outras coisas que tenham DNA. É hora de lembrar das aulas de genética do ensino médio e compreender por que essa área de estudo é tão importante, assim como ela pode impactar sua vida futuramente. O que são genes? Porque a genônima é o futuro. Genômica é o mesmo que genética? Veja o que se sabe até o momento. Estima-se que o corpo humano tenha 3 bilhões de pares de base de DNA. O que são genes e para que eles servem? Antes de explicar o que é genômica, vamos começar a explicar o que são genes e o DNA. O ácido disorichibonucleico, popularmente conhecido como DNA, é a receita da vida. Nele estão curtindo informações codificadas passadas de geração em geração. Ele é formado por duas fitas que formam um hélice, unidades unidas pela interação de base, chamada de adenida A, tímida T, guanida G e citosina C. As bases irão sempre se ligar à sua correspondência do outro a fita de DNA formando pares A, T e G e C. Existe uma sequência universal para a interação entre essas bases nitrogenadas que em cadeias específicas formam genes. O conjunto dos genes forma o genônimo. A função dos genes é a transmissão e expressão de características hereditárias. Na combinação genética entre seus pais, você pode ter herdado os olhos castanhos do seu pai e o cabelo loiro da sua mãe. Cada uma das células do seu organismo guarda uma mini receita. Às vezes, essa receita vem com alguns problemas, como a falta, excesso ou troca de ingredientes. Isso pode acarretar síndromes, doenças ou ainda mais suscetibilidade para o desenvolvimento de cânceres. A célula e a receita genética O que é genômica? A genômica é um campo de estudo relativamente novo. O primeiro sequenciamento completo foi realizado em 1980 com o estudo do vírus bacteriófagos. De modo simplificado, é a área de estudo da biologia que mapeia, organiza e busca compreender a função todos os genes do corpo urbano. Ela também analisa o modo com os quais esses genes interagem entre si e com o ambiente. A primeira tentativa de sequenciamento do genoma urbano levou 10 anos para ser completado. Tendo finalizado em 2003, atualmente é possível realizar o mapeamento em 24 horas. Mas a genômica não se restringe aos seres humanos. Existem estudos sobre diversos organismos, inclusive no Brasil. Há uma pesquisa para o sequenciamento do genoma de ouças pintadas que visa a preservação do animal. A pesquisa pioneira custou 3 bilhões de dólares. Do dia de hoje, o processo custa em torno de mil dólares. Genônica vs. genética Mas você pode estar questionando, se isso tudo não é mesmo que genética, a resposta é não. Apesar de ambas as áreas estudarem genes, hereditariedade e o funcionamento dos organismos, a genética está focada no estudo individual dos genes. Já a genômica estuda o conjunto genético por completo. A genética relaciona o gene e sua consequência, como por exemplo, a alimia falciforme, que é originada do gene HBSS. Qual a importância afinal? A genômica é essencial para a compreensão de como nosso organismo funciona e interage com o ambiente que vivemos. Compreendemos esse complexo mundo de bilhões de células, podemos ter diversos avanços na área da saúde, preservação ambiental e animal, além de poder desenvolver melhores métodos de prevenção e intervenção para esses campos. Através do mapeamento de diversos genônimas, podemos comparar dados e extrair informações essenciais para o desenvolvimento de terapias mais assertivas quando passamos no processo de saúde e doença. Sabe-se, por exemplo, que cada ser humano possui entre 20 mil e 25 mil genes. E compartilha o 99,9% do código genético. Mas a variabilidade de 0,1% corresponde a mais de 3 milhões de diferenças entre ser humano e outro. Todos os seres humanos compartilham 99,9% do genoma. Sabe-se que nos diferenciar é a solução para o desenvolvimento de tratamentos individualizados mais eficazes, aumentando prognósticos de cura para doenças como o câncer. No campo da preservação ambiental e animal, a genômica poderá auxiliar no desenvolvimento das melhores técnicas de manejo para a preservação da fauna e da flora. Sem dúvida, a genômica está pavimentando o caminho para o diagnóstico preciso, formas de prevenção e tratamentos mais eficazes e maneiras mais inteligentes de prática de preservação. No entanto, os pesquisadores estivam que as primeiras teatropias e abordagens ainda levarão entre 10 anos e 15 anos para serem desenvolvidas. . . .